Mais uma vez, pela quinquagésima vez na história da franquia, o Los Angeles Clippers não chegou às finais de conferência. Esta é a maior sequência das quatro grandes ligas americanas, a segunda maior é de 30 anos, do Charlotte Hornets. Mas esse ano parecia que tudo ia dar certo. Duas superestrelas, elenco forte, liderança de 3x1 em cima dos Denver Nuggets nas semifinais de conferência. Afinal, o que que deu de errado? E quais os próximos passos da franquia do Los Angeles Clippers? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Para quem está boiando, aqui vai uma rápida retrospectiva da temporada do Los Angeles Clippers, mostrando como chegamos até aqui. Classificado em segundo lugar no Oeste, o time enfrentou o Dallas Mavericks na primeira rodada. Apesar do susto no game-winner de Luka Doncic, que igualou a série em 2x2, o time contou com a lesão de Kristaps Porzingis e fechou a série em 4x2, sem maiores problemas. O adversário seguinte seria o Denver Nuggets, que tinha acabado de eliminar o Utah Jazz, virando uma série de 3x1 para 4x3. Seria um presságio? Após quatro jogos, 3x1 na série para o Los Angeles Clippers. A primeira final de conferência da franquia estava muito próxima. A tão esperada batalha de Los Angeles contra os Lakers de LeBron James e Anthony Davis estava quase lá. Mas o time devia ter percebido os alertas, né? Primeiro, o Denver Nuggets, o adversário, tinha acabado de virar, que nem eu falei, uma série de 3x1 para 4x3 com esses mesmos exatos jogadores. E é um time que já vinha com três séries seguidas, se incluirmos a temporada passada, sempre chegando no jogo 7. Mas isso não iria ser um problema, né? Com Kawhi Leonard, duas vezes campeão e duas vezes MVP das finais, Paul George, Lou Williams, sexto homem, Montress Harrell. O elenco do Los Angeles Clippers era muito mais profundo e não deveria ser um problema encerrar essa série. Segundo, voltemos à última vez onde os Clippers estavam nessa mesma situação, vencendo uma série de semifinal de conferência por 3x1. Era 2015, em plena era Lob City, Chris Paul, Blake Griffin, contra o Houston Rockets, de James Harden e Dwight Howard. Vencendo o jogo 6 por 19 pontos de diferença, perto do fim do terceiro quarto, o time sofreu a virada para os reservas do Rockets e posteriormente sucumbiria no jogo 7. Chegamos em 2020, semifinal de conferência Oeste contra o Denver Nuggets, Los Angeles Clippers vencendo mais uma vez por 3x1. Jogo 5. A liderança dos Clippers chega a 16 pontos, 56 a 40. A primeira final de conferência da história da franquia está quase lá. Hum, derrota por 6 pontos. Jogo 6. A liderança chega a 19 pontos no terceiro quarto, 68 a 49. Agora vai, é só fechar o jogo. Derrota por 13 pontos. Jogo 7. Última chance. A liderança chega a 12 pontos. Hoje a gente consegue. Vai Clippers! Derrota por 15 pontos. A batalha de Los Angeles será entre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. E agora o que acontece com o futuro do Los Angeles Clippers? Olha, eu acho que não é promissor e eu vou tentar explicar o porquê. Pra começar, o Los Angeles Clippers vendeu pro diabo o seu curto e médio prazo em troca de Paul George. Na verdade, em troca de Paul George e Kawhi Leonard. Porque o Kawhi Leonard só iria para o Los Angeles Clippers se eles trouxessem o Paul George também. Então tudo aquilo que o Los Angeles Clippers deu para Oklahoma City, na verdade foi para ter Paul George e Kawhi Leonard. Aí vai o que o Clippers deu para o KC. Shea Gildes Alexander, um jovem promissor ainda no segundo ano, mas hoje já assistia de OKC na temporada, que recebeu vários votos para Most Improved Player. Danilo Gallinari, no último ano de seu contrato, mas necessário para bater os salários. Suas escolhas de primeira rodada de 2022, 2024 e 2026. As escolhas de primeira rodada do Miami Heat de 2023 e 2025, adquiridas anteriormente em outras trocas. Pickswap em 2023 e 2025, ou seja, o Thunder pode trocar de escolha com os Clippers se a escolha deles for pior. Vocês viram, né? Então os Clippers só tem escolhas de primeira rodada em 2021, 2023 e 2025, sendo que a de 2023 e a de 2025 podem ser trocadas com o Oklahoma City Thunder e ficarem piores. Mas e a de 2020? A escolha de primeira rodada de 2020 foi trocada com o New York Knicks pelo último meio ano do contrato do Marcus Morris, que agora é um agente livre e pode ir para o time que quiser. Lembrando que a NBA obriga os times a terem uma escolha de primeira rodada, pelo menos ano sim, ano não. Caso contrário, muito possivelmente, os Clippers também teriam trocado essas que restaram. Tópico número 2 do futuro não promissor. No fundo, no fundo, Kawhi Leonard e Paul George só tem mais um ano de contrato com o time dos Clippers. Na verdade, eles têm dois anos cada um, mas o último ano de ambos é player option. O que isso significa? Conforme expliquei no meu vídeo anterior sobre o Chris Paul, no player option o jogador tem a opção de cair fora deste contrato um ano antes do término, se tornar um free agent e aí assinar com o time que ele quiser. O que mais? O Sixth Man of the Year, Montress Harrell, é free agent nessa próxima off-season, vindo de um contrato de 6 milhões por temporada apenas, e agora super valorizado, é a grande chance dele assinar o contrato de sua vida. Fortes possibilidades de ser fora do Los Angeles Clippers. Lou Williams só tem mais um ano de contrato, 2020-21, e em 2021 se tornará free agent para assinar possivelmente o último contrato relevante de sua carreira. Fortes possibilidades de ser fora dos Clippers. Recapitulando, o Los Angeles Clippers praticamente não tem piques num futuro próximo. Kawhi Leonard e Paul George podem optar por saírem já em 2021. Lou Williams encerra o seu contrato em 2021. Marcus Morris e Montress Harrell podem sair agora porque já são agentes livres. Pegaram a conclusão desse cenário? Os Clippers só tem mais uma chance de serem campeões, e é na temporada 2020-2021, com praticamente esse mesmo elenco, talvez sem o Montress Harrell e sem o Marcus Morris. Ou seja, o futuro da franquia foi sacrificado por duas tentativas de título. A primeira já deu errado, a segunda não pode dar. Se der, Kawhi Leonard e Paul George, tchauzinho, vazam e a reconstrução vai ser praticamente impossível. De 2021 em diante, o time só tem garantido sob contrato Patrick Beverley, Ivica Zubats, Rodney Magruder, Landry Schammett, Fiondo Cabanguele e Terence Mann. Vai ter cap para assinar com os outros jogadores? Vai, caso Kawhi Leonard e Paul George saiam. Algum jogador vai querer assinar com o Los Angeles Clippers nessas condições? Uma estrela não, podem ter certeza. Então é isso. Eu comecei o vídeo com uma ótica e acabei mudando tudo no meio do caminho. Eu ia falar do Doc Rivers, que já tomou a terceira virada de 3x1 para 4x3 na carreira, mas acabei nem falando. Eu ia falar dos assistentes Tyrone Lu e Sam Cassell, que almejam vagas de técnicos principais, mas podem ter tido a imagem arranhada. Eu ia falar do legado de Kawhi, da mancha no currículo que é essa eliminação. Eu ia questionar o status de Paul George, promovido à estrela da NBA, sem ter sido por muito tempo uma. Mas são tantos assuntos que fica aí para um podcast no futuro que precisa de muito mais minutos para falar sobre. O cenário é esse. 2020-21 é a temporada derradeira do Los Angeles Clippers. Se perderem, futuro sombrio, podem se preparar. Mas se vencerem, aí Kawhi, aí Paul George optam por continuarem nesse contrato ou por assinar uma extensão e o futuro começa a ficar mais próspero. Valeu então quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Quem não me segue no Instagram do Bunchakalaka, é Bunchakaland, está aqui embaixo. Quem não me segue na Twitch, onde eu faço as minhas lives, é Bunchakalive, também está aqui embaixo. Então até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.